Música Senhoras e senhores, eu estou no aeroporto Zumbi dos Palmares e hoje vou fazer uma matéria muito bacana, uma matéria especial nós vamos falar sobre as aeronaves que prestam um grande serviço à população hoje em Maceió e em todo o estado vocês vão saber como é que funciona, por dentro e por fora os helicópteros que hoje são a grande ferramenta tanto para a polícia militar, civil, corpo de bombeiros e o BOP quando você vê uma aeronave passando aí em cima da tua casa, em cima do seu prédio, enfim você fica imaginando, né, cara, como será o trabalho daqueles caras e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje Música Vamos lá, vamos acompanhar a partir de agora, vamos lá, deixa eu te apresentar aqui logo o pessoal que vai voar com a gente esse aqui é o Cabo Aguinaldo, tudo bom? Tudo bem, tudo bacana Esse aqui é o soldado PM, Eric Tranquilo esse cara, tranquilo Aldaí Graças a Deus, tudo bem A Renata representando todas as mulheres, né, Renata Com certeza E aqui o Luiz, tudo beleza? Tranquilo, graças a Deus Rapidinho, qual foi a mais complexa na tua opinião, a mais complicada que tu pegou assim num voto e disse, meu Deus, hoje eu não volto para casa, lembra? Foi o roubo do Cobalt na Fernandes Lima que ele pensando que conseguia escapar da aeronave e capotou Vocês estavam fazendo patrulhamento de área, né e vocês estavam entre Barra de São Miguel e Gunga, não é isso? Ai, vocês se assustaram com a cena, como é que foi? Primeiramente teve uma cena rara que era eles estavam pedindo socorro e com a caixa de isopor mesmo no meio do, entre o Gunga e a Barra acho que uns 3 quilômetros de distância da costa Isso mesmo E eles já estavam exaustos? Estavam Tanto é que quando o triplante nosso, a ministra, lá no... foi, ó... desembarcou ela foi a primeira a pedir ajuda e já estava já... tendo já o sentido Pra você foi, assim, diferente de muitas ações, né? Verdade Inovadora Alguma lembrança boa? Se queira assaltar banco no interior é... É pesado É sinistro, o negócio é feio Acaba, Guinaldo, alguma lembrança? Foi uma troca de tiros que teve com a gente no roubo de uma estrada vermelha Então vambora, vambora Vambora, 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 vambora A preocupação dos pilotos e dos policiais à porta da aeronave é justamente essa Ficar de olho em tudo Tudo pra eles é suspeito Um posto de gasolina Pouca movimentação de frentista É estranho Vamos ver o que que tá acontecendo Casa lotérica É também atenção da polícia Chama atenção da polícia E daqui a visão é privilegiada E é um grande apoio pra quem tá em terra Bom, a gente tá sobrevendo a do Valde Goss Monteiro, né? Aqui onde fica um aglomerado de muitas casas de comércio, de negócios, enfim E essas casas também são alvos fáceis pra os bandidos Que sabem da dificuldade do trânsito de Maceió hoje Que é simplesmente um caos Vocês imaginam uma viatura mesmo com sirene aberta Pra que ela chegue em uma ocorrência igual a essa Tem que ter muita sorte Mas com o apoio do aéreo Tudo fica mais fácil Olha, nesse momento O comandante avistou dois rapazes Dois rapazes Chegando no carro Um entrou, o outro tola de fora Ó, tão saindo de ré agora RP mandou parar Apoio em terra Vamos acompanhar a partir de agora, hein? Ó, seguindo orientações Os policiais da aeronave Passaram, pediram apoio em terra E assim foi feito O rapaz está sendo abordado agora Ele estava na favela Com um veículo caro Que chama a atenção Um veículo modelo novo, né? O que chamou a atenção dos policiais da aeronave Pediram pra averiguação Lógico, o cara é um O rapaz é um suspeito Que pode, ele mesmo, o dono do veículo Tá sendo vítima de um possível sequestro De uma distorção, enfim Ó lá Bom, nada Encontrado, né? De anormal Documentação Trouxe certinha O carro foi revistado Agora, é atitude suspeita Aí vocês acompanham mais uma Mais uma aeronave Fazendo patrulhamento Dessa vez na orla, né? Tivemos o privilégio A honra De trabalhar hoje Com duas aeronaves Da polícia militar Pessoal, só nos resta agora A agradecer Dizer que vocês fazem um trabalho Belíssimo, brilhante E a população só tem A agradecer A aviação no Brasil Ela tende a crescer E não podemos ficar pra trás Hoje temos que avançar mais Na área policial Comprando mais aeronaves E também Empatizando muito o resgate Que a gente tá caminhando ainda Pro resgate E hoje não dá mais pra fazer Segurança pública Sem aeronave E hoje não dá mais pra fazer